E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, tô jogando muito, trazendo para vocês um novo jogo aqui no canal, chamado Train Sim World, tá bom? Do que se trata esse jogo, Maicon? É um jogo de simulação de trem. Sim, você é um maquinista, mano, e você tem que pilotar os trem, ir de estação em estação procurando, levando e pegando pessoas, de estação em estação, pegando produtos de carga, indo nos portos, indo nos terminais de carga e por aí vai, tá bom? Eu dei uma jogadinha rapidinha aqui, porque realmente o jogo não é tão simples assim na primeira vez que você joga, ele exige uma certa... Fazer os tutoriais pelo menos no começo, porque senão você vai se bater, porque tem muito comando, tá? E eu comecei com esse trem aqui, que é o Talent 2, porque eu comecei nesse cenário aqui, o Rapid Transit, que é o trânsito na Alemanha, tá? Então, ó, dele mostra aqui que eu já tô no level 3 com ele, olha só que bonitão, cara, o jogo é muito bonito. Tem uma musiquinha bacana aí também? Olha só essa máquina, mano. Tem vários, ó. Esse aqui é baita também, hein? Esse aqui é de carga, tá? Esses aí. Esse aqui, eu não sei do que seria, mas deve ser de passageiro também, não sei. Vamos pegar esse aqui, que esse aqui é de cidade, é o S-Bahn, da Alemanha. Beleza, agora a gente vem aqui, entra de novo na nossa sessão e vamos continuar, né? Aqui ele tá explicando e tal, que é o trem lá da Alemanha e tal, e boa, né? Beleza, vamos continuar. Deixa eu ver se eu continuo da onde eu parei. Eu acho que sim. Vamos continuar daqui de onde a gente parou, que é melhor pra vocês entenderem as coisas. Bom, então, só pra mostrar pra vocês, eu tô na minha cabine, ela já tá ligada, né? Deixa eu explicar aqui, ó. Olha lá, tem passageiros ali, ó. Tá vendo? Tão os passageiros ali. A bateria do trem já tá ligada, esse tem baterias, porque ele é elétrico. E ok. Totalmente parado, a gente tem que chegar às 3h54. Eu tô um pouco atrasado na minha viagem, porque eu fiquei me enrolando lá, tá? Fiquei me enrolando, conversando com os passageiros ali atrás, falando merda pra eles. E beleza, vamos vir pra ir pra frente. E daí agora a gente tem que... Tá fechadas as portas já, beleza? A gente deixa no freio zero e acelera. Beleza? E volta. E acelera. Eu não sei por que motivo isso aqui acontece às vezes, ele não vai. Aí agora foi. Quando ele faz barulhinho, ele faz. Beleza, vamos deixar ele no trótol. Não vou deixar tão forte, não. Vou deixar em 29%, porque é meio perto, tá? Se a gente for muito rápido, a gente passa da pista ali, né? Ó, tá vendo? Eu tô num túnel, ó. É o metrô, mano. Ele anda por fora também. Ele anda por fora da cidade também, tá? Tá bom. Eu não vou sair pra fora agora, porque, ó, tem as câmeras de fora, mas não adianta eu tentar ir lá, ó. Porque tá tudo escuro, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Mas é bonitão, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Voltar meu freio aqui um pouco. Opa, não tanto. Pode ir assim. 30 por hora tá ótimo. A gente já tá chegando ali. Estão 200 metros. É só se acelerar demais, você passa da estação e daí já era, cara. O teu jogo estraga. Tá bom. Você não precisa parar exatamente em cima. Mas é bom você... Beleza? Ó, certinho agora eu fiz, hein? Certinho. Passei 7 metros, mas não tem problema. Ok. Abre as portas. Daí a gente clica aqui, ó. Direita e esquerda. Eu não sei qual que é a porta que a gente... Ah, a gente já tá fora de novo, ó. A gente saiu. As portas abrindo, ó. Tá vendo ali? Cadê as pessoas? Vamos ver se, ó... Saiu um maluco daqui. Dois, três. Entra aí, galera. O povinho tá embarcando, ó. E é bonito o jogo, hein? Olha, parece... Ah, não. A gente não tá fora. A gente tá numa estação, né? É debaixo da terra ainda, ó. E olha que bonita, cara. Deve ser assim mesmo, de verdade, né? Beleza? Tá terminando de carregar os passageiros ali, ó. Beleza, terminou. Agora a gente pode fechar as portas, ok? E vamos... Vamos nessa. Ok. 4x0. Às vezes não funciona. Aí, agora foi. 600 metros também é pertinho. As estações são bem pertas uma da outra, né? E também, eu já quero deixando pra vocês aí o recado. Se vocês estiverem gostando do jogo, já vai deixando um comentário aí pra fazer série. Se você quiser ver série. Porque eu tô até interessado em fazer uma série desse jogo aqui. Eu tô achando ele bacana, tá? E deixa aquele like bacana aí também pra gente. Porque daí eu sei que o pessoal tá gostando e... Você tá gostando e... Eu consigo tomar a decisão aqui se eu faço série ou não, né? Vamos frear um pouco mais, que já tá 200 metros aqui na frente. Tá logo aqui. Nossa, é muito perto uma estação realmente da outra. Tá bom? Pode ir nessa velocidade, tá ótimo. Não, tá muito devagar. Eu não sei qual que é o comando disso aqui, dessa tecla aqui. Pra conseguir fazer lá de fora. Ó, chegando. Olha que bacana, mano. É muito bonito. E aí, meus povos. Beleza? Vamos abrir as portas aqui pros caras. Não tá abrindo. Calma aí. Opa, lado errado, né, Michael? Ô. Ué, mano. Aê, agora sim, tá abrindo ali. É que eu tinha aberto a porta do outro lado, mano. Cara, vamos, 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 povo. Tem um povo que ficou lá. Ah, não. O trem tá inteiro dentro do negócio, tá ótimo. Eu achei que eu tinha ficado uma parte dentro do túnel lá, mas tá certinho. É, se ele passar daquele pontinho azul que a gente marca ali, com certeza ele vai estar no lugar certo, né? Legal, né? Bacana. E tem luz aqui dentro, ó. Tem luzes dos passageiros, luzes das cabines. Vamos deixar as... Tá bom, vamos deixar as luzes acesas mesmo, porque a gente tá nesse buraco aqui. Tá bom, foi carregado. Vamos lá, vamos fazer mais uma entrega ali. Tem pessoas aqui. Ok, 3,53. Nossa, a gente já tá 3,59. 3,59. Agora foi, pegou no tranco. Agora vai. Começar a acelerar, mano. Senão a gente não vai conseguir... Chegar. É que eu fiquei brincando. Eu fui lá atrás do trem, dei uma olhada e como que era, né? Primeira vez que a gente tá jogando, sabe como que é, né, mano? Curioso, bicho curioso é foda, mano. Desculpa o palavrão aí, mas é mesmo. Bicho curioso não tem jeito, cara. Eu fui lá ver, queria ver como que era sentar no trem dos passageiros lá. Não sentar nos passageiros não, né? Ô, que que é isso, comandante? Queria ver como que era, ficar lá no... Onde que os passageiros ficam. Beleza, vamos frear um pouquinho mais aí. Pô, é uma estação atrás da outra mesmo, hein, cara? Beleza, pode... Pode frear total aí que vai dar. Opa, nem... Nem tanto, nem tanto. Vai, mano, vai. Ah, deu? Beleza, então. Ok. Aqui é esquerda, beleza? É, esquerda mesmo. Ó, cada estação é uma diferente da outra, né? Só queria eu ter certeza se... Se as estações são assim mesmo, de verdade, lá na Alemanha. Nos metrô deles lá, nos S-Bans. Ok, o povo entrando aí, ó. E é muito bonito, cara. Depois eu vou andar por dentro do trem pra vocês verem. Estão entrando aí. Deixa eu deixar no zero aqui já. Tem uns créditos ali em cima, ó. Tem o 9 mil, eu não sei pra que que serve. Provavelmente é pra gente... É... Comprar algumas coisas, né? Porque, se eu não me engano... Esse jogo tem também um esquema que é tipo... O Truck Simulator, né? O Euro Truck Simulator e o American Truck. Você pode ter sua companhia e tal, sabe? E por aí vai. Ó, a gente... Então, você precisa de dinheiro, né? Experiência. Certo, ó. A gente tá... A 1.6 milhas, né? Da onde que a gente tem que chegar. Deixa eu ver aqui nas minhas opções. Por que que não tá... Ah, agora sim. Métrico e Celsius. Beleza. Ok. Agora acho que vai... Aí, 2,5 km, tá? Vou deixar aqui na velocidade mais baixa. Pode... Acelerar um pouquinho, não tem problema, né? A gente pode chegar até 100 km aqui. É a velocidade máxima desses trilhos, é recomendado. Nossa, o trem é forte, cara. Tá sinal verde ali, tá? Tá. Tá, agora eu vou... Vou deixar no... No idle aqui. Parado. Pra que... Tá muito rápido, cara. Então é melhor segurar, né? Sinal tava verde pra mim. Tá verde lá na frente também. Tá bom, vamos acelerar mais um pouquinho. Fechar com 5% aí, 6. Só pra ele manter essa velocidade boa aí. Olha que legal, velho. É 100 por hora, mano. 75 por hora, velho. É rápido, cara. Que legal, velho. Eu tô impressionado com a beleza disso aqui, cara. Olha. É muito bem feito esse jogo, cara. É realmente muito bem feito. Opa, opa. Vamos frear forte aqui, cara. Aqui tá chegando. Calma agora, deixa eu... Aí. Opa, calma que freou muito. Ele vai frear, cara. Vai ter que ligar de novo. Aí tá indo. Vai, 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 vai. Ele vai parar totalmente. Ai, Marco. Eu freiei muito, cara. Aí, beleza? Vai. Força máxima à frente. Falta 1km ainda, quase, velho. Eu me desesperei. Eu tava muito rápido, cara. Mas assim por hora, você é louco, velho. Vai, escarrilha um bagulho desse aqui. Nossa senhora. Dá um estrago na cidade, velho. Vamos lá. 4 e 3. Tô só um pouco atrasado, velho. Me freando um pouquinho. Falta 500 metros ainda. O que vai dar, mano? Nesse ritmo aqui, eu acho que vai dar pra chegar ali. Que legal, cara. Eu tô achando muito massa... Esses negócios de experiência que tem e tal no jogo aqui pra... Pra você ficando melhor. Pra você poder liberar outras máquinas e tal. Vai. Nossa, perfeito, velho. Nossa, é agora sim, hein. Sei que é o cara, mano. Aí, do lado esquerdo. Tá abrindo, beleza? Certinho. Ó, e aqui é a visão de fora, ó. Tá vendo? Ó, tem a estrada ali do lado. Ó, tem outro... Outro S-Ban aqui do lado. S-Ban. Aqui. Ó, os carrinhos estacionados. É muito bonito o visual... O visual do jogo, né? Dá uma... Se você tá curtindo o canal e é novo aqui... Dá uma passadinha também no Instagram. Tá bom? É arroba canal, underline jogando muito. Então, você vai gostar. Tem bastante coisa legal ali. É... E também... Tem mais coisas... Pessoais sobre mim. Não só a coisa de jogos, né? Que é aqui no canal. É um outro meio de... De ter mais conversas com vocês também. Uma conversa mais pessoal com vocês. Temos Instagram. E tem o Facebook também. Que é... Facebook.com... Barra jogando muito AM. Tá bom? Eu fechei as portas? Fechei as portas, né? Por que que não tá ligando o trem? Agora foi. Beleza? 3.7 km. Agora é grande, hein? A viagem agora é maior, cara. Vamos acelerar isso aí. Porque, ó... A velocidade máxima lá na frente tá marcando que é 120. Então, a gente pode... Pode acelerar forte, cara. Vamos lá. Pode acelerar sem medo agora. Sinal verde. E bora. Você tem que cuidar, tá? Se tiver... Olha, fechou o sinal bem na hora que eu passei. Você tem que cuidar com isso, tá? Se tiver vermelho o sinal assim, não vai, né? Porque vai ter trem no meio da estrada, bicho. E vai dar bem, ó. E vai morrer muita gente. Então, é melhor eu fazer isso. Opa! Ah! Só porque eu falei. Ah, não, não. Beleza. Que susto. Era no outro trilho lá do outro lado. Caramba. Infarto eu não, velho. Meu Deus do céu. Quase que eu infartei. Deu três tipos de infarto. As casinhas aí, ó. A gente já tá nos arredores de... Da cidade. Pensa num trem rápido, mano. Tá verde o sinal pra mim. Não precisa se preocupar, tá? O sinal vermelho é lá na outro trilho. Ó, sessenta e vinte por hora, cara. Vamos chegar a sessenta e vinte. Vamos segurar a barra aí. Isso é rápido, hein? Mano, igual um carro isso aqui, velho. Olha, é muito rápido, velho. É isso que eu falo, né? Pô, cidades no Brasil tinham que ter isso aqui, cara. Opa, opa. Ih! Ih! Vai dar ruim. Tem sinal vermelho ali, velho. Não vai dar tempo de frear, hein? Tá em alerta, ó. Tá vendo? Será que eu vou ter que frear? Não entendi. Tô falando pra eu ter uma alerta. Freou totalmente, né? Não é pra fazer isso, velho. Ele freia tudo. Ele não... Não tem o meio termo. Ok? Vai. Não era pra frear, mano. Totalmente. Era pra dar uma segurada só. Tava dando um sinal de alerta. Eu não entendi o que quer dizer, mas beleza. Vamos lá. Faltam 1.2 km. É só pra assustar a mim, velho. É o jogo. Só pra te deixar nervoso, velho. Ó, ali em 200 metros a gente pode... A velocidade máxima do trilho é 160 por hora, tá? Nossa, é muita velocidade. Beleza. Vamos soltar aqui. Vamos deixar ele ir na... Ir na banguela aqui, né? Que nem fala. Lá na banguela aí que vai chegar. Beleza? Deixa eu... 300 metros. Pode... Pode frear forte, cara. Beleza. Acho que vai dar. Eu não sei se eu vou ter que ir um pouquinho pra frente. É, o freio foi muito, né? Friou demais. Beleza? Aí, vai. Não parou totalmente, né? Ainda bem, deu boa. Ué. Aí. Beleza, aceitou. Lá de esquerda de novo, né? Beleza. Ó, tem outro trem chegando ali. E beleza, gente. Bom, esse aqui foi o Trains in World. Se você gostou desse jogo, deixa o teu like. Se você gostou e ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. Porque provavelmente terá sério. Eu tô achando que algumas pessoas vão gostar. Bastante pessoas vão gostar. Porque tem vários aí de vocês que têm me pedido pra fazer simulação de trem aqui, né? E é isso aí. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo. Tem mais e... Tchau, tchau. 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 Tchau.